e nunca mais façam isso pessoal incrível olha o que me aconteceu eu tinha esse vasilhame de garrafa térmica tinha uma plantinha nela anos que eu tava com uma plantinha e hoje a plantinha morreu eu tirei a terra tava seca eu tirei a terra e vim colocar a vina vai ela para fazer botar uma outra planta e olha deu choque térmico nela e ela explodiu na minha mão e na água fria ela explodiu eu nunca imaginei que isso fosse acontecer e você também jamais imaginará então você pode botar com uma plantinha ou num vaso desse e botar água e ela sofreu um choque térmico explodir no seu rosto como explodiu aqui agora na minha mão e não use mais essa garrafa térmica como vasilhame é bonito é mas não use mais os procure um meio de descartar ela não dá para fazer reciclagem não dá para se reutilizar é bonita é mas não é legal não é correto ela vai sofrer um só choque térmico como aconteceu aqui é comigo e você pode sofrer um acidente pessoal eu tive mais um livramento deus me quando ela explodiu foi forte eu senti como se alguém tivesse dado um tapa na minha mão a pancada foi forte o explodimento foi forte então nunca mais façam isso poderia ter acontecido no rosto ou na minha barriga mesmo né na barriga da pessoa que está próximo do 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 coisa deus me livrou mais uma vez eu isso que eu quero que vocês entendam nunca mais use garrafa térmica como vasilhame não reciclem mais garrafa térmica foi isso que me aconteceu gratidão meu deus por mais uma vez o senhor me salvar gratidão senhor não usem pessoal garrafa térmica como reciclagem de maneira nenhuma mais não use porque é bonito é mas é muito perigoso ela deu choque térmico quando eu vim lavar ela deu um choque térmico explodiu em milhões de pedacinhos e deus me livrou porque a pancada na mão foi muito forte eu poderia ter me machucado com os próprios cacos dela quando explodiu mas deus me livrou mais uma vez então é isso que eu quero que vocês entendam não usem não usem mais caco é garrafa térmica como reciclagem e aí e aí e aí